É, rapaziada, a gente volta para um looping temporal que ele, eu acho que vai demorar para ele deixar de existir. E que looping temporal é esse? Relação ao professor Thiago Nunes, relação ao técnico mais vitorioso da história do Clube Atlético Paranaense, um ídolo da instituição. E eu não estou aqui para tentar desmentir isso, eu não estou aqui para tentar descredibilizar tudo que o Thiago conseguiu construir com a camisa do Atlético, treinando o Atlético, que foi algo realmente muito expressivo, né? Você conseguir um título de Copa do Brasil, um título de Copa Sul-Americana, um título de Leven Cup, foi realmente algo muito grande. Acabou não chegando num acordo ali, num momento onde o Atlético pretendia renovar, pretendia ter todo um projeto de longo prazo com o Thiago Nunes, né? E acabou indo para o Corinthians, teve esse casamento com o Atlético rompido, né? O Atlético desde então teve, vamos ver se a gente lembra de todos os treinadores? Dorival Júnior, Eduardo Barros, Paulo Auturi, Antônio Oliveira. Aí Paulo Auturi e Bruno Lazzaroni, ali ficaram alguns jogos. Alberto Valentim, Fábio Carilli, Luiz Felipe Scolari, Paulo Auturra e Wesley Carvalho. Já são 10 técnicos. Após a era, Thiago Nunes. Eu não acho que o Atlético tenha super se encontrado com algum. Eu acho que teve algum bom momento com o Antônio, eu acho que teve algum bom momento com o Antônio, eu acho que teve algum bom momento, enfim, com outros treinadores ali. Mas de maneira geral não dá para dizer que o Atlético encontrou a sinergia que ele tinha com o Thiago Nunes com outro nome. Ele encontrou talvez alguns pequenos momentos. Não o suficiente para dizer. A gente se reencontrou. E o Thiago Nunes também não reencontrou um clube onde ele se identificou tanto e ele foi minimamente bem sucedido, né? Porque o Thiago, até agora, ele tem trabalhos muito ruins. Não são trabalhos de meio termo. São trabalhos que a gente olha e a gente fica pensando. Cara, cadê aquele Thiago Nunes? Trabalho no Grêmio foi muito ruim. Trabalho no Corinthians foi muito ruim. Trabalho no Ceará foi muito ruim. Trabalho no Peru. Ele não conseguiu manter a superioridade técnica que tinha o Esporte Cristal na reta final do campeonato. E acabou perdendo o campeonato peruano e o trabalho no Botafogo, novamente, muito ruim. Então, assim, fica a impressão que um casamento que tinha tudo para ser duradouro, um casamento que tinha tudo para ser longevo entre Thiago Nunes e Atlético, o rompimento não foi a melhor opção para nenhum dos dois. O Atlético até chegou numa final de Libertadores. O Atlético até ganha mais uma Copa Sul-Americana e chega mais uma final de Copa do Brasil. Acho que, entre os dois, o Atlético se saiu melhor. Mas a impressão que dava é que se o Thiago permanecesse, talvez o retorno seria melhor tanto para o Atlético quanto para o Thiago Nunes. E por que eu estou falando isso? Porque com a saída do Thiago do Botafogo, muita gente já está pedindo, né? Traz o cara, traz o cara, traz o cara, fora o Osório, traz o Thiago Nunes. Eu não acho que o Thiago Nunes tem que voltar para o Atlético nesse momento. Da mesma maneira que eu não acredito que o Osório tenha que ser demitido nesse momento. Mas eu fico pensando, né? Eu acho que tanto o pedido de retorno do Thiago Nunes, que há pouco tempo estava sendo pedido para ser demitido, né? De outro clube. E o pedido do Osório, que há pouco tempo chegou como grande esperança e agora já se pede para ser demitido. Como também teve o exemplo do Wesley, que em algum momento deu resposta, em outro momento não deu. Então, assim, parece que o comando técnico do Atlético tem uma certa maldição ali. Desde o Thiago Nunes parece que ninguém se encontra, ninguém é aceito pela torcida. É importante deixar isso claro também. A torcida do Atlético parece nunca estar disposta a abraçar outro treinador até pelo sucesso do Thiago Nunes. E eu acredito que não tem a esperança de outro Thiago Nunes surgir. Nem falando de técnicos jovens, técnicos mais experientes, como o Filipão, como o próprio Osório. Então, assim, é um cenário muito difícil nesse cargo. Não tem resposta fácil para a solução do técnico do Atlético. Eu vejo muita gente nesse começo falando Pô, mas o Atlético, ele pede para errar, ele pede para sofrer, ele pede para se complicar. E o que eu sinto, tá? É não um problema do Atlético. É um problema que a gente sente, mas no Atlético, porque a gente é cumprido o Atlético, porque a gente é torcedor do Atlético, porque a gente ama o Atlético. Mas é um problema do futebol brasileiro. Primeiro, o futebol brasileiro tem técnicos ruins. Então, assim, sejam os mais experientes, como o Filipão, ou sejam os mais jovens, como, enfim, o Paulo Turro, eu acho que a gente tem técnicos com uma pobreza de ideia muito grande. Eu acho que a gente tem técnicos com uma dificuldade muito grande de botar as ideias deles em prática. Ponto. E eu acho que isso atrapalha. Mas eu acho que o que mais atrapalha é essa política imediatista de técnicos no futebol brasileiro. Eu acho que se o técnico brasileiro, ele tivesse mais segurança dentro do seu cargo, ele poderia arriscar mais. Ele poderia tentar... Beleza, vou tentar botar essa ideia em prática, vou tentar fazer isso aqui. Ao que, por exemplo, até o próprio Osório faz. Eu acho que se fosse outro treinador brasileiro, não teria a coragem que o Osório vem tendo. Uma coragem que pode dar uma resposta a médio e longo prazo, pode não dar, mas eu acho que é inegável a gente olhar pra tudo que o Osório vem fazendo e falar Pô, cara, esse cara, ele tá broncando, ele tá comprando uma briga que em algum momento ele pode sair perdendo, mas beleza, ele sair perdendo. Ele tá ali pra fazer o trabalho dele. Eu até admiro, de certa forma. Apesar de achar até agora o trabalho muito ruim. Eu até acho, assim, uma postura bem corajosa. Vamos ver se a gente vai colher frutos, mas eu acho que, tanto por parte da torcida, quanto por parte da diretoria, eu não falo exclusivamente do Atlético, existe sempre uma instabilidade muito grande no cargo. Enquanto existe essa instabilidade, enquanto não existe uma confiança nas ideias, uma confiança no projeto, sabe o que vai continuar acontecendo? Técnicos não terem, assim, não conseguirem criar raízes. A gente tem pouquíssimos técnicos criando raízes hoje no futebol brasileiro. O Abel no Palmeiras, porque, assim, é um cara multivencedor, é um cara que ganha muito, é um cara que tem uma história de títulos gigantesca com o Palmeiras. Então, assim, é difícil também você se posicionar contra o Abel Ferreira. E acredite, tem gente, tem torcedor do Palmeiras que acaba se posicionando contra o próprio Abel. O Fernando Diniz, que na temporada passada viveu momentos de instabilidade. Dentro desses momentos de instabilidade, existiram pedidos de fora Diniz. Aí, cara, tem o Cudê no Inter, mas qualquer duas derrotas também, existe o pedido de saída do Cudê. Tem o Renato no Grêmio, né, que aí é uma relação que vem desde a época de jogador. E de resto, cara, Carpini chegando agora no São Paulo, mas também já está sendo criticado. Estou tentando pensar. O Filipão no Galo, que ano passado era o melhor treinador do mundo, já não presta. Então foi Voda no Fortaleza, né, que também foi um técnico muito responsável por uma mudança de patamar. Então, assim, se você pensar numa perspectiva de Série A, a gente tem pouquíssimos nomes. A gente tem pouquíssimas histórias sendo construídas entre treinadores e clubes. E uma dessas histórias, infelizmente, não é do Atlético. Uma dessas histórias que vem sendo desenhada não é do Atlético. Parece que o trabalho do Osório é mais um trabalho que vai ter um tempo muito pequeno. Não vai poder ser construído algo mais sólido, sabe? Ser construído algo maior. E dessa vez eu nem acho que seja responsabilidade só do Atlético. Acho que o treinador também precisa chegar preparado ao contexto que pode não ser o melhor contexto do mundo, mas é o contexto do futebol brasileiro. É o contexto que a cultura do futebol brasileiro está acostumada. E ela vai falar mais alto, né? O sistema sempre vai falar mais alto. Independente se seja certo, se seja errado, o contexto, o sistema, eles são maiores do que qualquer tipo de idealismo que a gente tenha. Então, acho que não existe fórmula de bolo, acho que não existe um perfil ideal de técnico, nem para o Atlético, nem para qualquer time. Se fosse para encontrar o Thiago Nunes, talvez a gente já teria encontrado, mas também a gente não deu muito tempo. Os técnicos experientes que passaram aqui em algum momento também tiveram uma queda muito grande. A gente está vivendo a experiência do Osório agora. Então, é um mundo muito sem resposta, sabe? Depende muito, quase que exclusivamente, dos resultados. Depende de um cenário ali que nem sempre vai ser possível, né? Tem times que em algum momento vão estar no melhor momento, times que em outro momento vão estar jogando mais um pouco. Então, assim, a regularidade é importante. Acho que não tem como negar isso, mas essa obrigação por estar sempre vencendo, eu acho impossível. Acho que ela não tem como sustentar nenhum trabalho, seja no Atlético, seja em qualquer clube. Eu estou batendo nessa tecla porque eu acho que o Atlético é um clube muito diferente dos outros do futebol brasileiro em vários aspectos, mas nesse ele não consegue ser. Acho que o Petralha até tenta ser, tá? Acho que se dependesse do Petralha, o Diniz teria vida longa. Acho que se dependesse do Petralha, o Alberto teria vida longa. O Wesley teria vida longa. Eu acho que o Petralha acredita que a maneira que vem sendo feita, que vem sendo desenvolvida no futebol brasileiro não é correto. E o Petralha está certo, sabe? Só que eu acho que o sistema ainda é muito forte. Eu acho que o sistema ainda vai se sobrepor ao Petralha. Nessa obrigação, na primeira crise, de demitir um treinador. É difícil, cara. É difícil encontrar a resposta certa. Mas eu acho que se ele tem algum tipo de resposta certa, é que não devemos trazer o Thiago Nunes de volta nesse momento. Quem sabe algum dia ele até retorne. Eu acho que o Thiago Nunes tem até boas chances de dar certo em um retorno junto ao Atlético pelo fato de ser um profissional que geraria uma expectativa muito grande, teria a torcida do lado dele. Eu acho que nenhum outro treinador conseguiria mobilizar tanto o Universo Atlético quanto o Thiago Nunes. Mas ainda não é o momento. Acho que a gente tem que continuar apostando nas horas. Acho que a gente tem que continuar apostando em que a gente apostou nessas fichas nesse primeiro momento. Então, assim, o futebol brasileiro precisa melhorar, cara. O futebol brasileiro precisa melhorar. Não é porque o cara é experiente ou inexperiente que ele está dando certo ou que ele está dando errado. Talvez ele tenha ganhado um jogo aqui porque ele tenha tido um pouco mais de coragem numa decisão. Mas, no final das contas, todos, 100% dos técnicos, está em corda bamba no futebol brasileiro. Valeu? Tamo junto a nós.